Excelência em Saúde Com carinho e dedicação, qualidade e atenção Essa é a clínica do meu povão Excelência em Saúde É a Biocentro do meu Maranhão A maior e mais completa rede de saúde do interior do Maranhão Traz a Presidente Dutra mais uma grande novidade Chegou a ressonância magnética na Biocentro de Presidente Dutra Todo carinho e qualidade que você já conhece Com preço que cabe no seu bolso Agende agora mesmo conosco o seu exame de ressonância magnética Pensou Saúde? Pensou Biocentro Pensou em ressonância magnética? Pensou Biocentro É a Biocentro do meu Maranhão A Biocentro do meu Maranhão